o pessoal achei interessante a gente tá passando aqui ó de frente a Aldeia Cariri Chocol da Bahia são vocês mesmo que te produzem é você e seu filho como é teu nome Nilma e teu filho na rede ou ao ao que tá sentado na cadeira lá tudo artesanal né aí vocês são índios aí pessoal você passando aqui na divisa e da Bahia com Alagoas as lanças né tem os arcos é osso né aqui é a cabaça isso aqui tem um acabamento bem pulseira isso aqui pra oi pra dar sorte né isso aqui é Caximbo é? é Caximbo é de Anjiga de Anjiga ai que lindo ó já tem o nome da Aldeia Cariri Chocol da Bahia rapaz Caximbo é ele quem faz eu nunca tinha visto assim não é lindo olha pulseira tudo bem bate isso baratinho né aí é a ecoteca vai ser vem com firme mesmo chega a balança forte ó ó ó ó ó ó ó ó ó brinco brinco também aqui aí vocês vendem só aqui vocês vendem só aqui eu vendo pela internet também tem Instagram coisa assim só aqui mesmo só aqui mesmo eu sei mexer na internet sabe meu nome né ficar meu nome aí quem sabe vende né eu não sei eu vendo aqui mesmo todo dia eu tô na batalha até no domingo eu trabalho não paro não começa de que horas aqui? eu chego de sete até cinco horas da tarde eu tiro eu moro ali naquela casa branca só tira só só sai pra ir almoçar almoçar já almocei ah já almoçou já né acordei cinco horas meu filho deixo tudo pronto já a batalha é danada né já almocei já né já almocei já né bom demais não tava perdendo tempo não muito brinco aqui pessoal então você passando aqui ó a ponte ali ó e ó o menino aí já cheio essas lanças são de quanto? vinte 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 reais as penazinhas aqui isso é bonita isso é bonita aí tem são muitos são muitos índios na que tem aqui na região como é? aqui tem agora eu não sei dizer tem uns a questão de quantidade né é uns moram aqui porque ainda estão construindo as casas né pra ir pra ali ó então as casas que eu não pedi pra fazer vai aos poucos né aí ele é no caso ele é o artesão né primeira gravando aqui pra nós botar no youtube aí porque não abre o instagram rapaz pra vender quem não faz um instagramzinho pra ver se consegue vender pela internet que também abre as portas sabe achei muito bonito o artesanato de vocês e eu vou levar uma lança levar uma lança aqui que é pra pra ajudar vocês aí e enfeitar a minha casa né lógico pode tirar se liga Alex tu já sabe né como é aqui assim? é rapaz aqui ó assim ó bota bota ensinando ela aqui também ela é uma pulseirinha no filão né quer um sacadinho? não bota isso aqui por baixo ó aí prende aqui isso também comprou uma pulseirinha aí obrigado aí pela hospitalidade aí por mostrar os produtos de vocês viu e quem quiser passar aqui também pra quando estiver passando e eu tô levando a lança aqui 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 e aí eu tô levando a lança aqui e aí e aí a e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma